Bom dia galerinha, aí ó, filmando o caminhão dos parceiros aqui da região de Campo Mago Esse aqui é um 24, 28, um Atego, Mercedes, e aqui um Cargo Tô fazendo um rolo de roda ali, os dois ali, se não querem falar Capinha de, grandona essa capinha, capa de parafuso No Cider, Cider é bom, pega bastante carga, essa cabine dupla, hein Olha só, bem grandona pra caramba Chique e bacanizado, hein É, a galera dá pressão, né Bonito, hein, grande pra caramba Não é tão alta, mas Tá ajeitado, não queria deixar filmar aqui, que disse que tá meio bagunçado aí, mas Cama de marcha, radião PX aí Bacana, hein Ajeitado Os adesivão na porta aí Qualificado E aqui tem um look, ó Carguinho look Também bonito pra caramba, ajeitadão Os meninos não querem falar, rapaz, bota de vergonha Bonitão Isso aqui tem Eles tão fazendo o rolo de roda ali Você opera ele dos dois lados, hein Caixinha de bonha Trocando a rodinha ali Salcou essa roda aqui ou não? Igual a coisa, esse muque aqui, quando você opera, tanto faz o lado ou cada um tem uma função diferente? Tanto faz É, se você quiser operar do lado de cá, são os mesmos comandos Mas você tem uma carga específica pra trabalhar com ele ou você pode carregar o que você quiser de repente? Porque for, até oito mil quilos Ele te dá alguma vantagem deles terem o muque? E outra, né? Tem certas coisas que de repente vai ser até melhor, né? É uma máquina pesada que você vai carregar alguma coisa E o cider? Qual que é a vantagem do cider ali? Você acha melhor que o baú? Ah, mas nós carrega do baú e carrega do baú e carrega do baú É Faz as duas coisas Mais prático pra descarregar também Descarrega dos dois lados Pra carregar também Você acha vantajoso? Mas depende da região também, né? Depende do serviço Serviço, né? Tem cara a vez que fica perguntando Ah, mas qual que é a melhor cider, baú? Eu sempre falo, depende do que você vai trabalhar e onde, né? Tem lugar que depende da mercadoria Hoje em dia o pessoal opta muito pelo cider, né? É Por causa da facilidade, né? Ele tá bem alto, né? Dá o que de altura ali, o cider? Tá fora, né? Tá bom Carga uma carga boa, hein? Quanto você leva de peso nesse caminhão aí? Quanto é, gente, tá Como é que é ele? Tem que gostar dele, trabalhar com ele é bom Cabelo forte Manutenção dele é tranquila Parata, né? Viaja longe, ou? Só São Paulo Só São Paulo O que você puxa, desculpa, perguntar? Desce da montadora Ah, da montadora Ah, então tem que ser cider mesmo Os caras chegam com a empilhadeira, né? É, já é E jogam ali, tá certo E esses caminhões arqueados, não quis arquear o teu, não? Tá arqueado Nenhum dor de cabeça? Ah, mas tu tá meio no padrão, né? É Eu dou peito lá, tá dessa altura aqui, ó Entrei debaixo dele É Por causa do cider, não dá pra ir mais, né? Aí não passa, né, caramba? Aí eu que deu, velho Não passa, né? Bacana Top das Galaxias Estão fazendo um rolo de roda, então? É, eu vendi os rolos da minha Ah, bem, bem Bacana Peneu usado aqui de zero Michelin Reformado Esse pneu reformado aqui Se ele tem uma Ele tem a durabilidade boa, velho? A carcaça estiver boa Eita bom, hein? Pô, esse escapamento aí E olha aqui Opa, tá um cadeado aqui E isso aqui é um look Às vezes é Pega algum tipo de serviço diferenciado Pelo fato dele ser look, né? Cordão Tá bem alto o balzão dele Alto mesmo PX Olha o tamanho dessa antena, rapaz Cabine estendida, né? Bacana Esse cara estão Estão trabalhando aí Bom, velho? Extensão rígida Oi, beleza Papizeira Tapamento de pia Ah, bacana Tanque grande, hein, cara Bate num tancão Deve ter aqui, rapaz Olha 78 litros Bem grande Isso aí, ó Então, essa aqui é boa, rapaz O cara aprendeu o jeito de mexer com isso aqui Pra trabalhar com ele Só que tem que ter cuidado, né? Você vai erguer Ele ir em algum determinado lugar aí Pode pegar no poste Fio de luz Essas coisas aí Esse tanque ali de quantos litros que é, tia? O de lá? 500? E esse aqui mais? Mais 200 500, 600, 700 litros, né? Olha o doido tanque A cor diz aí Ficar um bom tempo com ele Bacanão Dispulsão da gabina Putz Tá bom se fosse com bexigão, né? Não sei se é macia não, mas Proteção aqui pro chinelo É isso aí, galera Não tem o que fazer Vamos filmar uns caminhãozinhos Que aparecem por aqui Pra nós Dar um Entrar no clima Que nem diz o outro Beleza? Gostaram aí dos caminhãozinhos? É, tá aí, ó Mais vale ser dono do barco De que ser comandante do navio, né? Chique bacanizado Chique bacanizado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau